Fica sem arma, sem carro aí, que não sei o quê. Fica sem arma, sem máscara aí. Sei lá, eu tentei procurar e não consegui procurar, não. Não, não. Ah, essas meninas, né? Nossa, não. Oxi. Não, porra. Fala aí, vidiguinhos. E aí, Jair. Ah, e aí, BK, tudo bem? Tudo bem, você tá gadando aí? Tudo certo. Ah? Não, até no momento eu tô conversando. Ah, você não pode, né? Verdade. Ainda não dei um beijo nela, ainda não. Verdade. Ah. Aí fica puta atrás. Ah, eu tenho esses montanhos aqui. Fica poto, fica poto, fico 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 poto. Ah, fico potinho, cara. Amigo, você falha. Ah, eu achei que você era amigo, mano. A gente que você não ia ficar mais velhinho desse vlog. Alguém aqui, consegue levar vai orar de fogo? Fala por que você não pode... Me desgruda, cara. Me desgruda, cara. Me desgruda, seu vagabundo. Fala por que você não pode? E dica que você não pode, tá entendendo? Vai fora de gato. Não pode o seu. Não pode o seu. Não, não, não. Vai tentar vender droga, vai vender droga, vai vender droga, vai vender droga, vai vender droga. Me leva ali, me leva ali na garagem. Garagem, 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 garagem. Me tira de pé desse cara aqui. Vai, me tira de pé. Leva na garagem. É que tu sai da moto, é? Lasco. Não, não, boy, calma aí. O portal vai me ajudar a fazer até ali, boy. Leva na garagem. Tem uma garagem aqui na frente aqui, Zeron. Ah, da onde? Espera aí, quem? É aqui, ó. Que que é essa? Mombazinha aqui. Espera aí, volta ali, quem é aquela criança ali? Aqui, ó. Ótelinho, volta ali, volta ali, volta ali. Tá, mas vim levar um zero aqui na garagem. Super estilosos. Tinha a Pepe que me arrumou. Não, olha ali, ó, tá ali, ó. Essa aqui. Olha minha mochilinha também. Olha minha mochilinha também. Olha minha mochilinha também. Muito bonito. É, eu vou deixar aqui. Olha lá. Quem é aqui? Mochilinha. Ô, Becã. Oi, fala. É Becã aqui? Me dá um cachorro. Maria, eu não sei o que mulher vê nesse salto, mas que bagulho difícil esse negócio de salto. Dá um pulinho, Maria, dá um pulinho. Vai ser que tá... Puxa, esse salto é mó bonito, velho, bota um salto quinto. Cadê? 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 Nossa, que valor feio. Fala, né? Me dá um cachorro. Dá um cachorro pra menina, velho. Me dá um cachorro? Me dá um lobo pra ela. Me dá um lobo pra ela. Não, se quiser vai ser um pitbull. Se quiser vai ser um pitbull. Pitbull. Pode ser pitbull. Eu quero um cachorrinho. Adota um cachorro pra mim hoje. Mas aí tem que... Não, hoje não tá. Amanhã. Amanhã. Tem um cachorro como Maria. Ela sabe. Ela sabe. Sabe? Não sei. Então, acho que você vai querer interpretar um cachorro pelo que eu tô vendo, né Yasmin? Mano, até comprar um cachorro na sua comunidade... É, ficou complicado, Maria. Não sei onde tem um cachorro. Eu acho que se você interpretasse seria legal, viu? É, né? Aham. Gosto da hora. Gosto da hora, imagina. Todo mundo ia achar legal. Lembra do Juninho? Eu acho que todo mundo ia gostar, juro. Ai, gente, eu vou aqui. Já é meia-noite. Vou dar minha hora. Trouxe de volta um chaveiro com extrato. Camarinha. Quem é esse cabelinho de fogueiro? Camarinha. Camarinha. Cadê o rapaziada? Ah, qual é? Quem é esse cara? Ah, calma. Quem é esse cara? Quem é esse cara aqui? Pento. Lourenzo. Lourenzo. Filho de quem? Lourenzo. Filho de quem? Carioca. 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 Carioca, pô, tu fala tudo... Que que tu fala assim, que nem sei nenhum. Não, você que não tá falando direito, chefe. Que porra é direito, viu? Esse moleque é não, hein? Não, vagabundo. Antes que tu não tapa na cara aqui, tu vai apanhar na tua mãe, tu vai apanhar na favela, entendeu? Tá. Meu Deus, becar. Posso for ir? Ah não, safado. Acabei de me mostrar pra ele. Vai, já rota da favela, vai. Rota. Então vai só. Rota, vai. Rota. Vai. Rota. Tá assado, né? Fiquei até cagado, né? Vai. Rota. Rota. Lorenzo, é o Lorenzo. É o Lorenzo, é o Lorenzo. É o Lorenzo, é o Lorenzo de lá não. Vai. Vai. Ah, que ué. Tem três pessoas, tem três, eu lê ele lá embaixo. Não, esse cara vem de sacanagem aqui querer tirar onda na minha frente, né, Maria? Ficar trazendo um negócio de amiguinho aqui pra ficar pagando de lero lero aqui, eu vou encher de bala, viu, Maria? Tá entendendo? E olha lá, e olha lá. E que namoradinho? Se vai caçar o Vegas? Quem que vem? Eu lembro lá da favela da Aurora. Visão, tropa. Vocês vieram pro baile aí pegar a visão. É isso mesmo. A polícia embaçou aí, mano, tá ligado? O CPAC não vai gerar por agora não. Entendeu? Ah, mano. Pegou a ideia, pô, trouxe já novinho aí pra ficar. Pois é. Não, irmão. Pois é. A polícia parou aí o nosso movimento aqui e por agora o CPAC não vai dar. Mas aí nós anuncia de novo que o baile aí de novo se for ter. Maravilha. Maravilha. Devorou? Valeu, valeu. Valeu, viu? Vamos fazer a rotatória aí. Saudade. O baile vai ser mais tarde.